Aqui tem muitas praias, tem história, tem comida boa e muita natureza. Florianópolis fica pertinho de Balneário Camboriú. Eu aproveitei um dia e vim conhecer um pedacinho dessa grande ilha de Santa Catarina. Modelo de mochila São só 85 quilômetros de Balneário Camboriú até Florianópolis. Tem ônibus de hora em hora, é super fácil e rápido de chegar. Floripa para os íntimos é uma das maiores ilhas do Brasil. Eu fugi do norte dela, onde fica mais badalado nessa época do ano, e fui conhecer um pedacinho do sul da ilha. Praia deserta, praia cheia de gente, praia tranquilona, praia badalada, fina. Bom, qualquer que seja a sua praia, Florianópolis tem. Florianópolis tem 100 praias para todos os gostos. Das mais conhecidas estão Jurerê, Campeste, Molly, Daniela e Brava. Modelo de mochila tá perdida na Mata Atlântica. Gente, tem muita trilha aqui nessa lagoa e é lindo. Assim, tô amando. E é exatamente isso que você ouviu. O Parque Municipal da Lagoa do Peri é patrimônio natural e reserva biológica. Essa é a maior lagoa doce potável de Santa Catarina. Tem muita trilha aqui, sabe? As trilhas vão entrando, tem um monte de lugar que vai descer pra lagoa. Só cuidado pra não ficar perdido. Mas se ficar perdido também, gente, esse lugar é maravilhoso. É lindo e rico em fauna e em flora, você vê bichinhos. E no caminho de volta, eu passei por Santo Antônio de Lisboa, um dos distritos mais antigos de Floripa. Foi porta de entrada dos imigrantes, especialmente vindo da Ilha dos Açores, em Portugal. Aqui preserva uma forte cultura açoriana. Eu agora estou pisando na mesma calçada que Dom Pedro II pisou em 1845, quando veio pra cá. Inclusive, essa é a primeira calçada do estado inteiro de Santa Catarina. Muita emoção, né, gente? Dom Pedro aqui e eu. Também está preservada a fachada da casa onde Dom Pedro II hospedou. Nesse distrito histórico, você encontra também a Igreja de Nossa Senhora das Necessidades. Várias casas açorianas e, muito importante, uma rota gastronômica incrível, que eu vou mostrar no próximo episódio. Tem mais fotos e vídeos lá no Instagram. E eu te vejo domingo que vem. Música Música Música